Mandar os hábitos, a gente sabe, não é tarefa fácil. E dar o primeiro passo em direção a uma vida mais saudável exige esforço, disciplina e motivação. Por isso, chegou a hora de descobrir se os escolhidos para encarar esse desafio estão dispostos a dar o seu melhor. Vamos conhecê-los? E aí, tá preparada? Empolgadíssima, agora ou nunca? Então, me fala sobre você. Eu sou a Gabriela, tenho 26 anos, sou recepcionista, casada, mãe de pet. Por que você decidiu encarar esse desafio, Gabriela? Porque, assim, eu já tive uma vida saudável há um tempo atrás, por conta também da dança, faço parte das artes. E aí eu parei, me acomodei, e aí o sedentarismo veio. E é aquela coisa, né? Tipo, o básico que era subir uma escada já estava se tornando muito difícil. E o que mais te incomoda é a tua qualidade de vida hoje? Por conta, tipo, do sedentarismo, tudo me deixa muito cansada. E principalmente na autoestima, né? Porque a gente, como mulher, é uma coisa que preza bastante. Às vezes a gente vai vestir uma roupa, aquele short que a gente vestia, um número, quando vai ver outro maior, eu digo, ai, meu Deus, preciso mudar. E eu espero, realmente, cada dia me desafiar mais. Porque eu sou aquele tipo de pessoa, assim, colocou um desafio na minha frente, eu vou lá fazer. Vai ter dia que vai ser difícil, porque não é fácil. Tenho certeza que os primeiros dias vão ser os mais difíceis. Mas é aquele negócio, é a constância e vamos pra cima, porque é tentando que dá certo. E o segundo participante do nosso desafio é o... Jefferson. Tudo bom? Tudo ótimo. Me fala um pouquinho sobre você. Eu sou o Jefferson Matos, tenho 25 anos, sou músico profissional, sou casado, pai de pet. E como é que tá a tua saúde, a tua vida hoje? Hoje tá bem diferente do que costumava ser, porque eu sempre pratiquei esporte quando adolescente, mas nessa fase adulta, nessa fase de mais trabalho, a rotina da semana acabou atrapalhando. Na semana, a gente, na hora de jantar, essas coisas procura mais fast food, coisa mais rápida. Então, com isso, eu fui engordando e desanimando pra fazer exercício, pra me alimentar melhor, pra cuidar melhor da minha saúde, do sono, de tudo. E o que é que mais te incomoda hoje? Hoje em dia, o que mais me incomoda é a questão de saúde, a questão de estar bem com o meu corpo, de olhar no espelho e ver assim, pô, eu não era assim. O Jefferson é casado com a Gabriela, que também tá participando do nosso desafio. Então, vocês vão aí estar lado a lado, um motivando o outro, né? É, motivando o outro. A pergunta que não quer calar, você tá disposto a dar o seu melhor? Tô demais! Eita, senti motivação, senti animação nessa fala, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês viram aí que a Gabriela e o Jefferson realizaram os exames de bioimpedância, perfil lipídico e avaliação antropométrica aqui no consultório farmacêutico Clínica e Farma da PagMenos. Agora eu vou levar o resultado desses exames pra uma profissional maravilhosa, a doutora Ana Flávia, fazer a avaliação e a gente dá início ao nosso desafio. Tô super ansiosa, vamos lá? Música A gordura central de gordura dela tá alto, tá 44%. A circunferência abdominal dela também está aumentada, ou seja, tem um excesso de gordura na região abdominal. A gordura localizada na região intraabdominal e entre os órgãos, como por exemplo, a gordura do fígado, né? Chamada de teatose hepática. Ela é uma gordura metabolicamente inflamada que traz riscos à saúde, aumenta o risco de desenvolvimento de uma série de doenças como diabetes, com pressão alta, como alterações de colesterol, câncer e várias outras doenças. Então ela é uma gordura pior. Agora vamos falar do Jefferson. O que você observou aí? O Jefferson, ele está com sobrepeso, está também com excesso de gordura. O percentual de gordura dele está aumentado pra idade dele, está 27%. E os índices de colesterol dele estão também alterados. O colesterol total, tanto o colesterol ruim está baixo, quanto o colesterol bom está elevado. Então realmente, o perfil lipídico do Jefferson está precisando melhorar, né? E com modificação do estilo de vida. Quais são os riscos de ter essa taxa um pouquinho alterada? Os principais riscos de alteração no colesterol é exatamente a doença cardiovascular. Não tem nenhum sintoma, então é muito importante fazer essa avaliação, essa investigação, porque se detectado tem como trabalhar a partir de mudanças de estilo de vida ou em alguns casos será necessário o uso de medicamentos. Ana Flávia, o que você pode falar então pra eles que estão com esse exame tão alterado e que querem mudar nesse momento? O mais importante é iniciar a prática de atividade física. Exercício físico é fundamental pra melhorar a composição corporal, pra redução de gordura abdominal e pra melhorar os níveis de colesterol. Além disso, uma dieta hipocalórica, ou seja, com a restrição de calorias, pra que eles queimem gordura, percam gordura, é muito importante, e focar nas gorduras saudáveis, que são aquelas gorduras vegetais, por exemplo, a gordura das castanhas, a gordura do abacate, do azeite de oliva e a gordura dos peixes. São gorduras saudáveis, mono e poli saturadas, que realmente melhoram o perfil do colesterol. E a boa notícia é que sempre dá tempo de mudar o estilo de vida e melhorar esse quadro, né? Ele tem 25, ela tem 26 anos, então realmente aí tem muito o que mudar e melhorar, e eu acredito muito que vai dar certo que eles vão conseguir melhorar a saúde deles com esse desafio. E aí, será que a Gabriela e o Jefferson vão virar esse jogo e entrar pro time da Vida Saudável? A gente descobre no próximo episódio. E por falar em time, a PagMenos é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol, porque entende a importância de incentivar o esporte pra promover a saúde.